A paz do Senhor Jesus, hoje é dia 19 de outubro de 2024, hoje é dia que a minha irmã, minha irmã biológica, está completando mais um ano de vida, a nossa idade, a diferença é 11 meses só, de uma para outra. E eu peço a Deus que Deus continue com a mão pura, misericordiosa sobre a vida dela, sobre a saúde dela, louvado seja Deus, glória a Deus, que Deus te abençoe. Parabéns, né? Feliz aniversário. Parabéns, eu te abençoe. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, aqui no Youtube, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe, para a gente alcançar mais e mais pessoas que estejam precisando, né? De uma palavra, de uma oração, louvado seja Deus. Parabéns, há pessoas por toda parte desse mundo que precisam de ouvir a oração. Muitas vezes a gente sorri por fora, mas por dentro a gente anda triste, né? Vive triste, angustiado e muitas vezes no meio da família, né? A pessoa não está feliz. E às vezes a gente até sorri e as pessoas olham e dizem, fulano é feliz. Mas você não sabe, não conhece, não sabe o que se passa. Por isso, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. Amai uns aos outros como eu vos amei. É o que Jesus diz pra mim e pra você. Então eu estou aqui pra fazer a oração no meu lar, no nosso lar. Por todos que nesse canal vão assistir, né? E estão inscritos. Também eu oro pela minha família. E pela sua família. Pela minha vizinhança. Louvado e engrandecido seja Deus. E como eu disse, como eu estava falando ontem. Não se sinta, sabe? Achando que está tudo perdido. Ai, Jesus, ele não me perdoa mais. Já está tudo perdido. Para os meus pecados já não tem mais jeito. Porque isso aí é conversa do inimigo na sua mente. Tem jeito, sempre tem jeito. E o pai, ele nunca rejeita um filho. Por mais filho que a gente tenha, nenhum substitui o outro. Nenhum substitui o outro. Vamos supor, eu tenho três filhos. Eu estou feliz com o Ricardo e com a Liliane. Mas se eu não estiver bem com o Rafael, então eu estou triste. Entende? Ah, mas já está com os dois? Não. Né? Mas eu vou ficar feliz se eu estiver bem com os meus filhos. Com todos. E assim é nosso Deus. Né? Assim é nosso Deus. Ele ama todos nós. Né? Não é verdade? Então, por mais que você tenha pecado, que você tenha sido rebelde, vamos dizer assim, né? Mas a hora que você disser, eu estou voltando pra casa, Jesus, ele vai te receber, Deus, ele vai te receber de braços abertos e vai ter festa no céu. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Vai ter festa no céu. Então, somente creia e acredite, porque o Senhor é aquele que vai te receber, sabe, com um banquete. Louvado seja Deus, tem a parábola do filho pródigo, eu quero ler novamente sobre isso, eu acho muito bonito. Tem um outro filho que fica até meio entristecido, né? Por quê? Porque o pai faz ali uma festa. Mas saiba que quanto mais o filho dá trabalho, mais a mãe se preocupa. E não é porque ela ame mais ele do que os outros, mas ela corre mais atrás, ela se preocupa. E quando, se ele sumir, desaparecer, quando ele voltar, pode ter certeza que ela vai fazer festa. Assim é nosso Deus. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial. Sei que o Senhor está aqui, Pai. Neste lugar aqui, nessa sala também está a Stephanie, né? Não dá pra vocês verem, mas ela está um pouquinho ali. A esposa do meu neto Gabriel, minha bisneta Helena. E nós estamos aqui reunidos, né? Num só pensamento, em uma só fé. E eu sei, meu Deus, que o Senhor vai receber o nosso clamor, receber essa palavra. E que essa palavra entre no coração e na mente de quem vai ouvir. Trabalha, Pai, nesse coração. Trabalha nessa mente. Trabalha, Pai, nessa vida que tem sofrido. Humilhação, tem sofrido coisas. Mesmo assim, ela tem, sabe? Tem sido rebelde. Ela não quer voltar para os caminhos do Senhor. Mas que hoje essa palavra não volte, né? Ela fique enraizada no coração e na mente dos teus filhos. Eu peço, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Louvado e engrandecido seja Deus. A parábola do filho pródigo é Lucas 15, no verso 11. Tá bom. E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Dá-me a parte na fazenda que me pertence. E ele repartiu, pois, por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo-o dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Esse homem, esse rapaz, ele tinha fazenda. E ele recebeu a metade da fazenda, gastou tudo à toa e ele foi cuidar de porcos. Vejam a situação, né? E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Tão grande era a fome E caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai E dir-lhe-ei Pai, pequei contra o céu e perante a ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai E quando ainda estava longe Viu seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se Lançou-lhe ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse Aos seus servos Trazei depressa A melhor roupa e vestí-lo E pondo-lhe um anel na mão E sandália nos pés E trazei o bezerro cevado Um bezerro gordo, né? E matai-vos E comamos e alegramos Porque este meu filho estava morto E reviveu Para ele ele estava morto Tinha sumido, né? Tinha se perdido E foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho Estava no campo E quando veio e chegou perto da casa Ouviu a música e a dança E chamando um dos servos Perguntou-lhe o que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu sã e salvo Glória a Deus Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai Estava com ele Mas respondendo ele Ele disse ao pai Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou a tua fazenda Com as meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado E ele lhe disse Filho, tu sempre está comigo E todas as minhas coisas são tuas Glória a Deus Mas era justo Alegrar-nos E regozijar-nos Porque este teu irmão Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Glória a Deus Louvado e engrandecido Seja Deus Portanto Eu vou dizer uma coisa a vocês A gente, às vezes, fica sem entender Quanta grandeza Quanta coisa acontece Com uma pessoa que, às vezes, está perdida Eu vou dizer Vou dar um exemplo A pessoa Ela foi até encarcerada Por algo que aconteceu ali E aquela pessoa Era tirada como perdida Mas Ela se arrepende Ela volta para Jesus Ela se entrega para Jesus Aleluia, Jesus E Jesus dá a ela Vai lá, Leandro Leva para ela Jesus dá para ela dons Para essa pessoa Ele se torna um pregador Aleluia, Jesus É Tem dom de visão De cura Onde ele chega Ele faz E acontece E as pessoas Muitas pessoas Que estão há muito tempo Ali pregando Eles podem até pensar Poxa vida Mas eu estou há tanto tempo Leva mais para mim, por favor Eu estou há tanto tempo Fazendo tudo aqui Na obra de Deus E eu não tenho isso Não sinta isso Sabe? O dom é de Deus Todos nós somos filhos dele E ele se alegrou Com aquele que estava perdido Deus Deus se alegrou Com aquele que estava perdido Glória a Deus Por isso Que aconteceu Não é porque ele ama mais Aquele que ele deu os dons Do que A você que já está Vamos supor Há tanto tempo Não é porque uma mãe Faz um prato preferido Do filho O filho que foi ingrato Com ela Que passou tanto tempo Sem ver Sem vir ver ela, né? E de repente Ele chegou em casa E ela recebeu ele Com tanta felicidade E ela fez ali No capricho O prato preferido Vamos se dizer Ela fez uma lasanha Gastou dinheiro E aquele outro diz Poxa, mas mãe Não fez pra mim lasanha Só que você está O tempo todo E tudo que é da sua mãe É seu Aquele Ela tem vontade de ver Mas ele não aparece Ele não vem Então assim É você O banquete vai ser grande A festa vai ser grande Quando você Renunciar Tudo Tudo que tem De errado Na sua vida E voltar Pra Jesus Aleluia Jesus Pode ter certeza Disso Jesus está Te esperando Deus está Aguardando Glória a Deus O Pai Está esperando Você Com o bezerro Servado Aleluia Jesus Com bênçãos Para te dar Louvado e engrandecido Seja Deus Aleluia Ele está aqui Aguardando Não se afaste Da sombra Do Onipotente Aleluia Jesus Não se afaste E se você Se afastou Se achegue Se achegue Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do lasco do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas Debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temerás Espanto noturno Nem seta Que voe de dia Nem peste Que anda na escuridão Nem mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão A teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não Serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa Dos ímpios Porque tua Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque os teus anjos Dará ódio A teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a áspera E calcarás Aos pés do filho Do leão E a serpente Pois que tão Encarecidamente Me amou Também o livrar O ei O ei no alto Retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responder E estarei com ele Na angústia Livrar o ei Glorificarei Dar-lhe a abundância De dias E lhe mostrarei A minha salvação Louvado e engrandecido Seja Deus Deus bendito E de poder glória Pai celestial Ao teu filho Senhor Ao teu filho Que até tem vontade De voltar Ao teu filho Que sente vontade De comer Coisas ruins Esse teu filho Que já teve Uma boa vida Já comeu Já teve banquetes Louvado e engrandecido Seja Deus Hoje Vive perecendo Muitas vezes Vive ameaçado Pelo mal Louvado e engrandecido Seja Deus Aleluia Jesus Glória Senhor Ele pensa em voltar Ele pensa Meu Deus Mas muitas vezes A circunstância Não deixa E muitas vezes Vem o pensamento Eu não mereço Eu não posso O Senhor Não vai me aceitar De volta Volte Meu irmão Volte Venha Aleluia Venha Venha para o colo Do seu pai O seu lugar Ninguém tira Ainda que a mãe E o pai Tenha dez Quinze filhos Mesmo que tenha Uns catorze Em casa Mas está faltando um Louvado Seja Deus E quando esse Voltar Vai ter festa Então pense nisso Senhor Toca no teu filho Na tua filha Aleluia Glória a Deus De se entregar De se entregar Mas parece que tem Algo que o prende Sabe E muitas vezes Ele pensa Ela pensa Isso é bobagem Por que Meu Deus Eu estou te trocando Por bobagem Mas daqui a pouco Ele se vê Ela se vê De novo Naquela mesmice Então meu Deus Ajuda Trabalha no coração Aleluia Na mente Jesus Glória a Deus Jesus visita o Luan O neto Da irmã Elizabeth Conceição Que se encontra Afastado Dos caminhos Do Senhor Se encontra triste Se encontra Angustiado Ela está triste Porque foi ela Que criou E ela não sabe Por que Visita ele Pai Ele quer voltar Para os teus caminhos Ele quer voltar Para o teu colo Pai Ele quer receber Esse banquete Oh aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus O lugar dele Está reservado A cadeira dele Está reservada Naquele lugar Jesus Louvado e engrandecido Seja Deus Liberta Pai Transforma os teus filhos Que estão vivendo Dessa maneira Oh Deus Oh Deus Bendito Aleluia Jesus Glória a Deus Eu repreendo Todo o mal Em nome de Jesus Nessa família Que nesse momento Se encontra Assistindo Essa oração Soa alegria Pai Eu quero agradecer Por aquela mulher Que agradeceu lá Que a filha Já estava há quatro meses Desempregada Glória a Deus E já está trabalhando Teve outra Que agradece Que o filho vai começar Terça-feira Sim A trabalhar Glória a Deus Senhor Eu sei que a oração Não é em vão Aleluia Jesus Eu sei que a oração Tem poder Pai Eu sei quanto custa Uma oração Aleluia Jesus Então Senhor Eu vou continuar orando Eu vou continuar Perseverando Eu vou continuar Buscando Eu vou continuar Aos teus pés E eu clamo Por as famílias Que estão sofrendo Meu Pai Glória a Deus Senhor A porta de emprego Pai A aposentadoria A pensão Aquela questão Aquela Que está ali Na justiça Que é ganho É causa ganha Mas que eles Não recebem Tem o impedimento Tira Pai Com a tua mão Aleluia Jesus Pai o Senhor É dono do ouro E da prata Glória a Deus Sei que nada É impossível Para ti Eu repreendo Todo o mal Deste Desta família Em nome De Jesus Glória a Deus Pai Celestial Deus Bendito De poder Glória Eu repreendo Meu Deus A insônia Do teu filho E da tua filha Em nome De Jesus A ansiedade A síndrome A síndrome do Pânico Pai Celestial Essa doença Que hoje No mundo Parece que quase Todos estão Depressão Depressão Que antigamente Era raramente Alguém está com isso Hoje Raramente Tem alguém Que não está Meu Deus Está invertido Os papéis Mas eu continuo Eu continuo pedindo Porque tem muita gente Que conversa comigo Diga e diz Eu já não sou Mais a mesma pessoa Aleluia Ouvindo as orações Glória a Deus Eu estou me libertando Deus está me libertando Me curando Eu estou ficando sarada Hoje eu já durmo Aleluia Muitas vezes Eu coloco o vídeo Da oração Bisa Para assistir E eu durmo No meio da oração Eu durmo Acordo de manhã Já tem passado Não sei quantos vídeos Aleluia Louvado e engrandecido Seja Deus É assim meu Pai Eu sei que o Senhor É aquele que cura É o médico Dos médicos Aleluia Pai Celestial Aos teus filhos Que estão sofrendo De enfermidades Cura Senhor Passa o bálsamo Da cura Toca Jesus Naquele que está Com uma gripe Muito forte Eu vi que Giovana Minha sobrinha Neta Ela está ali Tomando tanta medicação Uma gripe Muito forte Toca na Giovana Pai Do alto da cabeça A planta do pé Vai curando Vai tirando O vírus Eu repreendo o vírus Limpa o pulmão Dos teus filhos Glória a Deus Aleluia Limpa os bronquios A via respiratória Cura a tosse Cura a febre A dor no corpo Senhor meu Deus E meu Pai Há pessoas Há mais de mês Tocindo Aleluia Pra essas Pai que eu peço Também Eu clamo Passa o bálsamo Da cura Senhor Teus filhos Que sofrem Com a dor Uma dor crônica Dor de cabeça Aleluia Dor no pescoço Nos ombros De ouvido De dente De garganta De estômago Aleluia Meu Deus Inflamação No joelho Dor nas pernas Na coluna Nos pés Fibromalgia Onde estiver alguém Sofrendo com a dor Essas dour Meu Deus Por cálculos renais Aleluia Jesus Seja curado assim A infecção urinária Que diz que causa Muita dor Também Muito incômodo Eu repreendo Todo o mal Em nome de Jesus O refluxo Visita a irmã Sueli Barone Glória a Deus Me pediu oração Hoje Está sofrendo muito Pai A tua filha Passa o bálsamo Da cura Sobre ela Jesus Em todas As enfermidades Que o corpo Dela sofre Todo o mal Jesus Todo o inchaço Aleluia Toda a dor Toda a depressão Em nome de Jesus Cai por terra Visita o Rafael Aleluia Rafael Sobrinho da Ângela Ele não está Ele não está Não teve alta ainda Ainda continua no hospital Mas eu sei que o Senhor Tem tratado Daquela vida Aleluia Jesus Que ele venha Pai receber também Além da cura do corpo A libertação da alma E salvação Eu creio que é isso Que está faltando ali na vida Do Rafael Louvado Louvado e engrandecido Seja Deus Abenço Abençoa Abençoa Deus Abençoa Deus Bendita A nossa vizinhança Curando Libertando Salvando Abençoa Pai Celestial A nossa igreja Senado De avivamento A nossa vida A minha vida A minha vida Do Jorge De avivamento A Stephanie Que está aqui A Helena O Leandro Abençoa Liliane O Rodolfo Abençoa Pai Celestial O Ricardo A Cátia O Rafael A Bruna Aleluia Jesus Abençoa Meu Deus Todos os meus netos Gabriel Todos os netos Os bisnetos Minha mãe Todos os meus parentes A minha igreja Nossa igreja Cenáculo De avivamento Em nome De Jesus Cristo Eu abençoo Seu lar Sua vida Sua família Aleluia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Em nome De Jesus Vocês desculpem Um pouquinho O converseiro De Leandro Ele é inocente Ele é um anjinho Eu não vou pôr ele Na garoa lá fora Para a gente orar E também não vou deixar De fazer a oração Fiquem com Deus E até amanhã Amém Amém Um beijo E beba um água Amém Diga glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Isso